Ih, rapaz, olha, não é de hoje que a gente tá batendo aqui na mesma tecla. Um novo Prince of Purge já tá no plano da Ubisoft e eles vão anunciar logo esse negócio. Quem acompanha aqui o canal tá ligado e me parece, me parece que está acontecendo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Prince of Purge e o que parece ser aí o primeiro indício real de que a revelação de um próximo jogo possa estar bem próxima, pessoal. Hoje, dia 19 de agosto de 2020, o mundo gamerístico foi abalado com a notícia de que um site da Guatemala, mano, que, tipo, né, por nome Max, teria vazado versões de Nintendo Switch e Playstation 4 de um jogo por nome Prince of Purge Remake, cara. O primeiro a comentar sobre isso foi um usuário por nome Donato Andrea, através do Reddit, e, inclusive, postou fotos e o link, que, aliás, eu vou deixar aqui na descrição, provando o que estava falando. Obviamente, né, já não existe mais essa informação no site, claro, né, mas um minuto no ar, ou menos que isso, hoje em dia, é o suficiente pra internet, né? Porém, né, o usuário salvou imagens, né, prints, e são esses que você tá vendo aqui agora. Fazem alguns meses, galera, que a gente vem comentando cada novo movimento, né, da antiga franquia da Ubisoft, e sério, vamos lá, né, já deram pistas demais. Tivemos anúncio do jogo lá no ano passado, né, se não me engano, em modo Escape Room, participação em evento especial lá em For Honor, depois uma suposta conta criada no Twitter, com o nome do jogo, onde, se a gente tentar recuperar a senha, nos... parece, né, ali, um e-mail da Ubisoft, aparentemente, né, um e-mail da Ubisoft, e, cara, já passou da hora deles anunciarem de uma vez. É muita migalha, é muita pista, é... Tão dando muito verde. Honestamente, tá, eu tô crendo que sim, isso é muito real, inclusive pela própria citação do Jason Schreier, eu acho que é assim que fala o nome dele, né, eu sempre comento aqui no canal, mas eu sempre também fico em dúvida, eu acho que é Jason Schreier mesmo, tá. Antigo repórter lá da Kotaku, agora, né, na Bloomberg, que é, tipo, mano, referência ápice de leaks por aí, né, inclusive ele mesmo já vazou tantas coisas em primeira mão a respeito da Ubisoft, né, e nesse Twitter dele ele comenta, os varejistas de videogame adoram divulgar os anúncios surpresa da Ubisoft, dando, assim, credibilidade de que é algo real. Depois, em um outro Twitter, tá, eu vou deixar todos os links aqui embaixo, vocês dão uma fuçada aí, ele mesmo cita que poderia ter falado disso meses atrás, assim como amigos mais envolvidos, né, que eu tenho aí nos leaks e tal, me afirmaram meses atrás também que existia um game de Prince of Persia já sendo testado, cara, mas eu não ia comentar nada em vídeo até que algo mais, entre aspas, sólido, né, vazasse como foi o caso de agora. Eu tô pra lá de empolgado com essa notícia, vocês sabem que eu sou muito fã da franquia, aliás, eu testei pela primeira vez Assassin's Creed lá em 2007 por conta, né, de ter acompanhado o Prince of Persia desde a década de 90, e sendo assim, caras, eu só glorifico de pé. Teremos agora, em setembro, ao que parece, a segunda parte do Ubisoft Forward, né, evento online onde a empresa vai divulgar mais sobre seus próximos lançamentos. E, ó, assim como Far Cry 6 foi o ápice do último evento, que, aliás, putz, uma pena, né, ter vazado um dia antes o trailer todo, Prince of Persia Remake pode ser aí agora a cereja desse novo bolo em setembro, né. O fato de termos ali o nome Remake, cara, nos faz entender, pelo menos a mim, né, me faz entender que seria um jogo feito do zero, provavelmente aí, é, rebutando a série ou mesmo rebutando o seu arco mais importante, né, as areias do tempo. Geralmente, Remaster seria os mesmos jogos com gráficos da nova geração, gráficos bonitinhos, geração atual, tal, enfim. Mas Remake, eu entendo que é algo como nós vimos nos dois últimos Resident Evil, Shadow of Colossus, o Mafia 1, que tá pra chegar aí, né, jogos feitos do zero. Então, assim, o meu hype tá descontrolado mais uma vez, mas te pergunto, como tá o seu, meu amigo? O que você acha disso tudo? Faz sentido ou não faz? Você gostaria de ver o novo príncipe aí pulando pra todo lado novamente, usando e abusando das areias do tempo? Ou não faz questão disso? Comenta aqui, pra que a gente possa trocar aquela ideia marota de sempre, beleza? Vamos ficar de olho. Qualquer nova informação, vazamento, vocês estão ligados, que o Liu traz aqui pra vocês, né? Então, pode confiar. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando e os links estão todos na descrição. Vale ressaltar que até dia 31 de agosto, agora, tá valendo o cupom de desconto em todo o site da Iron Studios. Chega lá, usa o cupom GAMERLIOASIOMINICO pra qualquer item e pegue 10% OFF. Lembrando, repito, até dia 31 de agosto, esse mês, beleza? Corre lá! Quer continuar prestigiando e ajudando o canal sempre crescer? Dá uma olhada também nos vídeos que nós vamos deixar aqui como sugestão nos cards finais, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!